Olá, a Estação Cultura desta terça-feira, dia 29 de outubro, está no ar. E hoje a gente vai falar do livro Entre um Gole e Outro, Conversas de Boteco, parte 2. Também vamos conversar sobre o espetáculo Nós Performance, da nossa companhia de teatro. E quem veio fazer o som hoje aqui no estúdio é o André Paz. E começamos falando de um livro que surgiu de uma reunião de amigos que se encontram há mais de seis anos num tradicional bar aqui em Porto Alegre. Pois na próxima quinta-feira vai acontecer o lançamento do volume 2 dessa obra, chamada Entre um Gole e Outro, O Retorno. E quem está aqui para conversar com a gente são dois dos autores, os jornalistas Flávio Lutra e Márcio Pinheiro. Olá, é um prazer recebê-los aqui na Estação, tudo bem? Bem-vindos. É um prazer a nós de voltar aqui, nós já estivemos aqui quando foi lançado o primeiro volume. O primeiro volume, né? E eu, sinceramente... Vocês deram sorte. Não imaginávamos que voltaria para o volume 2, acho que era uma obra que bastaria em si mesmo. Mas não, reunimos novos textos e novas histórias e estamos aqui para lançar, que vai ser nesta sexta-feira. Quinta. Quinta-feira, tá? É que é o Dia das Bruxas, eu já pensei que foi sexta-feira, tá? Quinta, que é quinta e quinta. Pois é, como surgiu a vontade aí de dar seguimento a esse primeiro livro? Mas, Olívia, tá? Tu imagina 12, agora somos 13 jornalistas reunidos, tá? Conversa vai, conversa vem. Foi assim que nos surgiu primeiro, tá? Quem sabe a gente faz um livro. Aí a pessoa, é... Aí vem um texto, vem dois textos, daqui a pouco tu vê, tu tem um livro na mão. Aí o segundo é uma espécie de continuidade. Tu reúne mais algumas coisas, muda alguns focos. Esse aqui, por exemplo, traz algumas histórias muito interessantes, tá? Sobre as origens familiares de alguns membros da confraria. O que pode ser contado, né? E traz outra novidade também, se eu não sei... Eu acho que é novidade também. Alguma coisa sobre gastronomia e boas bebidas, tá? Afinal... E memória de Porto Alegre também. Muita coisa de memória de Porto Alegre, tá? Lembramos velhos bares, velhos restaurantes. Velhos restaurantes. Muitos já fechados. Muitos já fechados. E interessante, no final, tem uma coisa impensável com o código de ética da confraria. Que, devo dizer, que ele é seguido, né? É cumprido. É cumprido na risca. Importante, um documento, né? Que tem sentido de existir. Eu arriscaria dizer, e me baseio na parte... Eu li todo o livro antes, dos originais. O Márcio também deve ter lido, tá? E o Mário Desante, que é o nosso editor master, concorda, tá? Nós achamos que ele está melhor que o primeiro, tá? Ele está mais denso, tá? E, claro, como é livro de jornalistas, tem alguns enfoques de jornalismo no... Porque, pô, 13 jornalistas, 12 reunidos, que são 12 autores, embora sejam 3 na confraria, reunidos, e tu não falar de jornalismo me parece um contraste. Então, tem esse viés também no livro, né? Pois é, é um dos focos também dos encontros, não é, Márcio? Conta pra gente. O nosso tema central acaba sendo sempre o jornalismo, né? Jornalista fala sobre jornalismo. E a gente é muito espontâneo nisso, isso aí surge naturalmente. E muito crítico. Muito crítico. A gente gosta, quase todos têm um envolvimento afetivo com o tema, né? Então, fica fácil falar e, logicamente, depois escrever sobre isso. E é um grupo muito plural, né? Assim como os textos também, cada um traz uma perspectiva. Esse grupo de jornalistas, são 12 aqui, né, contidos com conteúdos, né, publicados no livro, mas são 13 que integram, né, a confraria. São vários perfis de várias redações, de vários... E ainda convidados. E ainda os convidados. Nós estamos quase virando atração pública, porque aparece seguidamente... E algumas malas também, né? Exatamente. Esse é o perigo, a gente se atrai muito chato também. Mostrei há pouco aqui os 12 velhinhos antes do 13º elemento, em noite de churrasco chique, tinha mostrado aqui. Mas, Paula, tu trouxe um troço interessante. São 13 na confraria e muito bem dividido, politicamente e esportivamente. Dá para fazer a divisão, provavelmente, meio a meio. E atravessamos a eleição sem brigas. Sem brigas. Olha só, com toda a polarização e com todo o jornalismo também, então, esporte e política não sofreram nenhuma sessão grave. Com provocações de parte a parte, mas respeitosamente, mais respeitosamente do que nos conversões das duas candidaturas, né? E contem um pouquinho dos textos que vocês escreveram. Dá para dar algum spoiler aí para quem está assistindo? Na verdade, tendo o jornalismo como base, a gente vai lembrando muitas histórias de quem viveu uma redação, né? Tem, obviamente, um saudosismo daquele tempo, daquele convívio. Muitos ali trabalharam juntos, né? Eu trabalhei com a maioria dos que integram o livro. Então, esse acaba sendo o assunto natural. Também nós falamos ali de coisas de Porto Alegre. Porto Alegre tem um vínculo muito forte com todos nós. A maioria é nascida em Porto Alegre. E tem também essa lembrança de bares, de restaurantes, do convívio social e cultural que a cidade sempre estimulou. E isso, Teu? Qual foi a sua escolha de abordagem? Eu praticamente participei de todos os capítulos, tá? Eu, por exemplo, eu conto um pouco da história da minha família, que começou na Bélgica, depois passou pelo Faial e a outra parte veio da Itália, de Morano Calvo, que são os italianos de Porto Alegre. E acabou dando essa figura aqui, né? Então, eu conto essa parte, tá? E tento... E mais, eu conto que lá em Bruges, onde os derurter, que eram os originários, tá? Eles eram um gente, tinha castelo e tudo mais nada. Ninguém tem antepassado que foi certo, né? Todos têm antepassados que foram muito poderosos e muito... E faziam parte da corte. Então, eu conto essa história. Na parte de jornalismo, eu me aventurei a fazer duas avaliações. Uma sobre a imprensa engajada, tá? Que eu defendo a tese que a imprensa engajada não nasceu hoje, tá? Hoje se queixa muito que fulano está para a esquerda, fulano está para a direita, esse veículo representa isso, representa aquilo. Não, desde o Império, aí a nossa imprensa é engajada, tá? Contra a República, a favor da República, contra os gaúchos aqui, os farropiles, os imperais. E um terceiro texto, que eu também chamo a atenção, é sobre o... Como o rádio se renova, tá? Como o rádio se renova. Eu tenho uma formação de rádio muito grande, inclusive aqui na FM Cultura. Então, eu trago um pouquinho dessa experiência. E conto uma história, eu gosto muito dessa história, tá? Eu vou dar esse spoiler, tá? Um velório de um amigo nosso, tá? Ele era diagramador de um jornal. E ele teve dois velórios. Um oficial aqui, com todas as poucas circunstâncias. E o outro, para a segunda família dele. E as duas famílias entraram em um acordo para que houvesse esse intervalo. Os dois atos fúdebres. Depois dividiram... Uma escala de velórios. E dividiram as cinzas também depois. Então, eu conto um pouquinho dessa história, tá? Inusitado, no mínimo. E baseado em fatos reais. Então, mais ou menos essa, digamos, a minha participação. Modesta, porém, sincera no livro. Maravilha. Fazer o convite, então. Flávio Dutra, Márcio Pinheira. Muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Entre um gole e outro, o retorno, né? Podemos nominar os parceiros? Vamos. Vamos lembrar aqui os integrantes. Vou dar a colinha, porque às vezes a gente pode acabar esquecendo... Elton Herb, jornalista, o nosso especialista em inovação e tecnologia e finanças. Marcos Martinelli, jornalista, especialista agora em marketing eleitoral. Carlos Agnes, previadíssimo repórter. Horst Kinnak, do nosso agronegócio, especialista. Luiz Reni Marques, grande jornalista, também especialista em logística. Serginho Schiller, que já trabalhou aqui no jornalismo, agora está na Band. Marcelo Vilas Boas, também jornalista, muito ligado à política. Marco Poli, também ligado à política e jornalista. Márcio Piero, esse que você fala ali. O Mário Desante, jornalista, chefe de redações, o único estrangeiro da turma. Ele é paranaense. O Bach, que não participa do livro, mas é nosso confrade. E o Cadão, o Ricardo Cadão Chaves, que até pouco tempo assinou a coluna... E ali na pontinha, esse que você fala, Flávio Duda. Então, esse é o time. Já 31, quinta-feira. Lembrando agora, quinta-feira, às 6 horas da... Até o último gole. Até o último gole. Obrigada. É a nossa Saldanha Marinha 120 ali, aquela esquina bem agitada, própria para esse lançamento. Vai ter muita conversa boa. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado e até o ano que vem, tá? Até o ano que vem, para a terceira edição. Bora lá, então. E agora a gente vai de música aqui na Estação. Quem veio fazer o som ao vivo no nosso programa de hoje é o André Paz. Na quinta-feira, ele apresenta o espetáculo todo. O artista é um egocêntrico no Teatro Oficina Olga Reverbel. Sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Agora a gente vai de música. Por mais que eu queira, por mais que eu tente não te ver. Te vejo sempre, por isso eu não consigo Ficar um tempo calado, não ser equivocado Andar sem pressa não quer dizer andar distante Corro na frente pra ouvir teu coro contente Chegar de vez do teu lado Ficar equilibrado Sei de tanta coisa pra dizer Mas agora quero entender Como é que faz pra desvendar Diz que não tem como me dar a mão E eu insisto até cair no não Talvez eu tenha que aceitar Que eu sou emocionado 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 Eu sou emocionada Vamos lá, bem-vindos Contem um pouquinho dessa peça que tem uma magnitude São 80 artistas em cena Porque já tinha uma primeira versão com um pouco mais de 20 E agora nessa outra medida, como é que foi esse trabalho Para uma reunião de tantos artistas, quais foram os desafios? Bom, a gente começou esse processo através do Everson Que estava celebrando os 20 anos de carreira dele E começou dessa maneira Ele começou a procurar amigos, artistas aqui da cena de Porto Alegre Para fazer essa comemoração E partiu daí, mas agora a gente já está na nossa quinta temporada Chegando no Teatro São Pedro E a gente se propõe a revisitar emoções, sentimentos Através de múltiplas veias artísticas Através da poesia, da dança, do canto, da arte drag Está bem interessante, está bem bonito o trabalho E os desafios, conta um pouquinho para a gente De reunir todo esse pessoal em cima do palco Pois é, são vários ciclos A gente costuma dizer que começaram com 10 pessoas Numa reunião num verão pós-pandemia, aquela coisa E depois foi agregando A gente já está na quinta temporada, como o Zé disse Em que agora chegamos a esses 90 artistas Com participações Sobre o processo é muito interessante Eu mesmo nunca havia trabalhado com tanta gente E conforme essas pessoas vão entrando Cenas, o próprio espetáculo vai se transformando O teatro já é essa arte que só termina Só se conclui quando a gente chega na cena No caso do Nós é mais especial ainda Porque conforme novas energias, novos atores vão entrando O espetáculo se modifica totalmente E são pessoas de diferentes vertentes Diferentes vertentes, diferentes trabalhos Diferentes linguagens A gente está vendo uns trechinhos O Everson ali no centro Que é o diretor do espetáculo Completando aí 20 anos já Temos bailarinos, atores Uma galera que está experimentando Pela primeira vez também com o teatro Então é muito legal a gente trabalhar Com todo esse pessoal Com diferentes passados Diferentes backgrounds Para fazer o teatro Eu particularmente acho delicioso Porque o teatro é aquela coisa Quanto mais gente, melhor E como é que é a questão dramatúrgica? Como é que isso foi organizado? São fragmentos? Como é que o público vai acompanhar? Quando começou o trabalho Tinha uma linha dramatúrgica Eu e o Zé acredito que nós entramos Na segunda leva de artistas Que trabalharam na peça E vêm trabalhando na peça Eles tinham uma linha dramatúrgica Com cenas E conforme os outros artistas iam entrando Como eu falei para vocês Novas cenas iam sendo trabalhadas Eu acho que a gente já chegou Numa base de 50 cenas E tivemos que editar Porque era muita coisa sendo trabalhada Mas é fantástico É fantástico Porque essas cenas E cada pessoa tem uma leitura Isso é muito importante Dentro do espetáculo A minha personagem, por exemplo Trabalha com memórias Então, há pessoas Há público Que deixa o teatro pensando Nossa, é um espetáculo sobre memórias Temos bailarinas Ah, é um espetáculo de dança Mas, no geral É um espetáculo de teatro Com muita performance E performances vivas A gente podendo trazer A nossa experiência do dia a dia Com o teatro ou não E o espetáculo partiu De uma reflexão Sobre o estarmos juntos novamente Após esse período De isolamento social Que nós passamos Como ele se construiu A partir daí Eu acredito que foi Um bom ponto de partida Poder reunir novamente Estava todo mundo Com sede de estar em cena A gente vinha ali De um período Que a gente não pôde fazer o teatro Que é o que a gente mais ama Na nossa arte E as cenas começaram Com uma espécie de esqueleto Que a gente tinha E aquilo foi se modificando Teve pessoas que entraram Como eu, por exemplo Eu nem tinha uma cena individual Mas aí um dia um ator Que a gente sempre fala Ah, é a cena do fulano É a cena do fulano E o fulano acabava Não conseguindo ir Ah, faz alguma coisa E aí eu trouxe uma coisa Do meu trabalho Então a gente É um espetáculo bem vivo Como o Ivan falou A gente vai mudando Mesmo quem já assistiu Pode assistir de novo Que certamente não está vendo O mesmo espetáculo Isso é muito gostoso Porque, por exemplo Se o Zé não vai A gente substitui um ao outro Claro, durante ensaios Mas quando o espetáculo chega O grupo está consciente Do que está acontecendo Então independe De alguma marca Ou algo do gênero Bacana Vamos convidar então O pessoal que está assistindo Em casa Nós Performance Sexta-feira Às oito da noite No Teatro São Pedro Que fica ali Na Praça da Matriz Ingressos no site Do Teatro São Pedro E para acompanhar então Mais informações sobre o grupo É só seguir o Instagram Arroba Nós.cia de Teatro Muito obrigada Obrigada E vamos te agradecer A satisfação Até a próxima Obrigado Sucesso Obrigado E agora vamos curtir Mais uma música Com o André Paz E depois nós conversamos com ele Não existe casa onde a gente caiba Com tanto silêncio Só um grito escapa Lá fora se sente Familiaridade De corpo presente Sem ansiedade Não existe cola Que nos deixe perto Cada um passando Seu calor no inverno E o que nos aquece São banalidades Tanto sentimento E pouca vontade A nossa idade É um olhar De que não dá pra esconder Todo esforço que se faz Pra fingir que não tá ali O velho medo De entender Aquilo que saiu de nós Pena que a vida não para E nos diz Volta 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 Olha só André Paz Chegou a hora da gente conversar com ele Que na próxima quinta-feira Apresenta o espetáculo Todo artista é um egocêntrico No Teatro Oficina Olga Reverbel André É um prazer te receber aqui no Estação Pô, é um prazer estar aqui Tudo bem E com esse título você faz uma Propõe uma reflexão Não é? Sobre o universo da música E de maneira bem irreverente É É um título meio polêmico até, né? Mas ele vem Acho que ele vem um pouco De uma vontade minha Assim que eu sempre tive De não só apresentar as minhas músicas E passou a fazer cada vez menos sentido Subir num palco Dar boa noite Tocar as músicas Sair Sabe? Eu fui perdendo um pouco Essa vontade, assim Porque eu sempre tive vontade De contextualizar as músicas De conversar com o público De comunicar coisas E aí eu acho que pensando também Em um momento que a gente vive agora, né? Que é tão difícil a atenção das pessoas Hoje em dia, né? Então eu quero dar o maior número possível De materiais Para as pessoas ouvirem essas músicas Que elas não conhecem Elas estão ouvindo tudo pela primeira vez Então foi surgindo esse formato Ao longo do tempo Fui desenhando essa coisa Com textos Sempre me disseram que eu sou muito engraçado Então a coisa foi Se desenhando naturalmente Assim Nesse formato Que está hoje Por conta dessa liberdade Também acontece muito improviso Como é que se dá essa interação, né? Até que ponto Sim Você tem o controle, né? Do roteiro E até que ponto Podem surgir novidades Isso, eu tenho os textos E as ideias montadas na cabeça Mas muita coisa É o ao vivo mesmo Que dá, assim Porque é quase como um show de stand-up Em alguns momentos Então tem coisas que funcionam E coisas que não vão funcionar E que tá É do jogo ali Mas eu prefiro ter esse jogo vivo mesmo Lá na hora Do que também ter uma coisa engessada, né? Por isso que eu tenho dificuldade de dizer Até de categorizar o que que é É um show de música Eu apresento as minhas músicas Mas é um algo a mais também ali Tem uma Para as diferentes linguagens também É, tem diálogo com o vídeo Tem os textos Tem o diálogo com o público Então é difícil de dizer bem o que que é É um show de música Que é, sei lá, diferente E como todo show aberto, digamos assim, né? Toda obra aberta Ela também tá suscetível a boas surpresas Há situações mais difíceis de lidar com Claro E isso acho que faz parte da riqueza, né? Desse espetáculo vivo Já aconteceu alguma circunstância assim Que tu te viste meio complicado Pra sair de uma situação Ou as pessoas normalmente Elas dão aquela acolhida E procuram também criar um ambiente harmônico Não surgiu nunca um episódio Nunca passei por algo complicado Acho que complicado Deu uma palavra muito forte Mas teve algumas coisas inusitadas Assim, por exemplo Teve gente que achou Por ver o material depois do show Que rolou um pedido de casamento Numa apresentação que eu fiz E não era É o que eu consigo lembrar Assim, de mais inusitado, sabe? Que vieram me perguntar Se eu tinha pedido alguém em casamento Durante o show André, e você ganhou um Kikito esse ano Não é? Pela trilha sonora de memórias De um esclerosado do Rafael Correa Não é? Como foi essa experiência De trabalhar aí no cinema com ele? A experiência do filme foi muito massa Assim, foi muito legal O Kikito foi uma loucura Foi uma viagem, assim O festival todo, assim Aquela coisa O filme até, inclusive Agora vai ser exibido Dia 1º de novembro Pelo Frapa Festa-feira agora E foi uma experiência muito legal Assim, né? Tipo, trabalhar com o Rafa e com a Thaís Eles me deram muita liberdade Assim, uma coisa que eu falei muito Lá no festival É essa questão do tempo, assim Que eles me deram tempo Para poder fazer a trilha Para poder pesquisar Eu acompanhei o filme desde o início também Eu acho que isso Dá uma diferença no resultado do trabalho Porque, normalmente, quem não sabe Assim, a parte sonora de um filme Ele chega lá no final, né? Lá na ponta Às vezes, o pessoal não tem mais verba E aí, bota essa verba no áudio, sabe? E nesse caso, não Eu acompanhei o filme desde o início Desde o primeiro dia que abriu câmera Eu vi as imagens Então, acho que isso refletiu muito No resultado da trilha Assim, que eu pude experimentar coisas Conforme o filme foi mudando A trilha mudou também Então, foi bem legal Então, foi uma surpresa o resultado Foi, foi, foi Tu falavas agora da questão do tempo, né? Da importância desse tempo Que tanto a Thaís quanto o Rafael Te deram, né? Para a construção, concepção, né? Da trilha do filme Falavas também, né? Dessa expectativa De ter uma outra relação com o público E esse formato, né? Que tu não consegue nem nominar De tão diferente que é Não dá para categorizar, né? E sobre o teu tempo O processo criativo, né? Aquele que a gente não enxerga só depois, né? Quando está já o espetáculo construído Como é que é isso para ti? Como é que é a tua construção? Ele é lento Eu até queria que fosse mais rápido, assim, sabe? Eu não sou essa pessoa que fica Botando música para fora, assim Para mim demora muito, assim Para mim tem que Tem que ter um sentido, sabe? Porque eu acho que é muito fácil Entrar num automático É muito fácil E eu acho que sim E aqui eu não estou querendo dizer Que não existe um trabalho Físico e real, intelectual Que tu precisa praticar, né? Que eu acho que isso é importante dizer também Eu acho que o trabalho artístico, criativo Ele requer prática E uma disciplina também, né? E uma disciplina E a capacidade de fazer links E de se desafiar também, né? Ao mesmo tempo é muito fácil De tu achar um jeito E cair naquele jeito Que às vezes tu precisa resolver rápido E tu quer resolver rápido E aí tu já sabe fazer isso aqui Então eu vou ficar aqui Então, para mim O meu processo sempre teve esse Esse equilíbrio, assim Principalmente nas minhas canções, assim Eu acho que por trabalhos de trilha Trabalhos que eu acho Que eu consigo me distanciar mais É mais fácil de eu fazer ali O que precisa Entender rapidinho o que precisa O que está funcionando O que não está Quando é as minhas canções E mexe muito mais comigo, assim A coisa fica mais complicada Aliás, tem trabalho novo Previsto para o ano que vem, né? Tem trabalho novo previsto para o ano que vem Era para ser esse ano Mas aí Com essa correria E atrasos também Das distribuidoras Vai ficar para o ano que vem Que é um Um disco que se chama Transformando o Neurose em Música Volume 1 Que é uma série que eu comecei No Instagram De fazer umas pequenas canções Eu queria exercitar isso, assim De querer fazer canções pequenas Curtas E que usasse um pouco Essa linguagem Que normalmente não se usa Em canção mais formal Assim, digamos assim E deu super certo, assim Foi muito prazeroso de fazer E acho que conectou muito Com as pessoas também E aí eu olhei assim Eu tinha 13, 14 já prontas Eu, ah, tem um disco aqui Na verdade quem me disse Para eu lançar um disco disso Foi o Arthur de Faria Olha só Vou deixar de dar os créditos para ele Porque depois ele me cobra Aí, tá Vou lançar esse disco E aí conforme eu for fazendo Vai aparecendo outros volumes Provavelmente Com certeza A gente ainda vai poder conferir Então outras, né Porque já tem um acumulado Aí de produção A gente espera a segunda versão Mas antes disso A primeira Também o pessoal Queira acompanhar Todo esse processo de produção Do André Tem o perfil no Instagram Que é o Arroba André Paz Música E agora mais imediatamente Pro show A gente faz o convite Na quinta-feira A partir das 7 horas da noite Todo artista é um egocêntrico Ali no Teatro Oficina Olga Reverbel No complexo do multipalco do teatro São Pedro Ingressos No site do teatro Tá ali na tela Só conferir André, mais uma vez Muito obrigada Obrigada Parabéns aí pelo trabalho Obrigada Até a próxima E assim a gente vai encerrando Mais uma edição De Estação Cultura Só não esquece Que tem a nossa reapresentação Hoje às 10 horas da noite É, e você também pode Conferir as edições passadas Na página da TV No YouTube Fique agora com a música De André Paz Tchau, tchau E até amanhã Às 2 da tarde Tchau Eu vou fazer uma das Transformando a Neurose em Música Que vai sair ano que vem Chegamos no momento da história Em que todo conhecimento Toda memória Tá na palma da minha mão Mas tem algo que eu não aguento mais olhar Já não importa mais a hora eles estão lá Sempre bem sucedidos Todo dia eu recebo Só de lembrar já tenho medo Eu queria um momento sem saber De milionário De milionário vendendo curso Padre vendendo curso Economista vendendo curso Tudo é fácil de aprender Agiota vendendo curso Idiota vendendo curso Tem até curso de fazer curso Eu te ensino a vender Compre meu curso e viva de curso Compre meu curso e viva de curso Compre meu curso e viva de curso Não precisa nem saber Compre meu curso e viva de curso Compre meu curso e viva de curso